Olá, bom dia. Processo de entrada do Brasil na OCDE é aprovado nesta terça-feira. Organização reúne as economias mais avançadas do mundo. A arrecadação federal bate recorde e total de impostos recolhido foi o maior desde 95, quando teve início a série histórica. Agora, diagnóstico precoce. O Ministério da Saúde vai oferecer pelo SUS testes rápidos para ranceníase. Quarta-feira, 26 de janeiro de 2022. O Brasil em Dia está começando. São 8 horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais e também pela TV Brasil. O processo de adesão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico foi aprovado nesta terça-feira. A OCDE reúne as 38 economias mais avançadas do mundo e que representam 80% do comércio e investimentos internacionais. A decisão reflete o compartilhamento pelo nosso país dos valores fundamentais da OCDE. A defesa da democracia, das liberdades, da economia de mercado, da proteção do meio ambiente e dos direitos humanos sendo prioridade comum do nosso país e da organização. Eu já determinei a criação de uma unidade exclusivamente dedicada no Itamaraty, as relações da OCDE, com a formação de novos quadros do Itamaraty em diplomacia econômica, no que tem o apoio do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, e também do Ministério da Economia. Determinei também, junto com o secretário-geral das Relações Exteriores, a formação de uma equipe de negociadores que coordenará as negociações com a OCDE do roteiro de acessão, que vai envolver várias áreas de exame de acessão e também o fortalecimento da delegação permanente que o Brasil criou junto à OCDE no ano de 2018. Nós estamos no G20, nós estamos no BRICS e nós agora estamos, então, sendo convidados ao processo de acessão na OCDE. Nós somos o único país que está nessas três grandes dimensões institucionais da economia mundial. A arrecadação no ano passado superou a de 2020 em quase 18% segundo a Receita Federal. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é a arrecadação federal. E, para tratar de um tema tão importante, a nossa equipe preparou uma tabela para você, telespectador, poder observar o que está acontecendo com a arrecadação e também, indiretamente, com a economia brasileira. Então, o que nós podemos observar nessa tabela? Que apenas no mês de dezembro, a arrecadação do governo federal, da União, chegou a quase 200 bilhões de reais, ou seja, 193 bilhões. O que representa um aumento de 10,76 já descontado a inflação. Isso é uma demonstração cabal que a economia cresceu. Porque, para você aumentar a arrecadação, é claro, é lógico que a economia precisa estar em pleno crescimento. Mas, caso o indivíduo tenha uma dúvida sobre isso, basta observar a arrecadação no ano todo. Em 2021 inteiro, a União arrecadou 1 trilhão e 878 bilhões de reais, o que representa um crescimento de 17,36% já descontada a inflação em relação a 2020. Então, isso comprova que a economia estava realmente, que continua em crescimento, apesar de alguns indicadores terem passado despercebidos pelo mercado. Uma comprovação desse fato foi, por exemplo, o Caged de novembro, quando foram gerados mais de 320 mil empregos e quando já se anunciava no Brasil uma recessão que não aconteceu. Veja a forte contratação, então, líquida no mês de novembro de 2021. A contratação de 2021 em dezembro não deve ser inferior a essa de novembro, já que dezembro é o mês que, tradicionalmente, há contratações. Então, deve estar dentro dessa faixa. Em relação ainda ao Natal e a dezembro, estimativas de instituições que trabalham com crédito, com varejo, com vendas, como é o caso, por exemplo, da Cielo, eles apontam que as vendas em dezembro do ano passado cresceram 11,1%, o que confirma um pouco o resultado do aumento da arrecadação. Ou seja, é convergente com os resultados que nós temos até agora. Agora, conclusão. A conclusão disso tudo é que, provavelmente, em 2021, o crescimento do PIB, que foi avaliado pelo mercado em alguma coisa em torno de 4,5%, talvez chegue a um valor acima, mais próximo dos 5%, que é a expectativa da OCDE, no seu último relatório, e também do governo brasileiro, que está trabalhando com o número de 5,1%. Vamos aguardar, então, para ver esse resultado. Isso era o que nós tínhamos para falar hoje contigo e tenha um ótimo dia. O Ministério da Saúde vai investir R$ 3,7 milhões em testes rápidos para o diagnóstico de ranceníase. Os exames serão oferecidos pelo SUS. Neste ano, o Brasil vai contar com um reforço no diagnóstico da ranceníase, testes rápidos gratuitos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde. O anúncio faz parte das ações do Janeiro Roxo, mês de conscientização sobre a doença. É o primeiro país do mundo a incorporar esses exames e oferecê-los gratuitamente à nossa população. Em 2022, o Ministério da Saúde deve investir cerca de R$ 3,7 milhões nos novos testes. Os do tipo de biologia molecular devem ser ofertados nos LACENS, Laboratórios Centrais de Saúde Pública, inicialmente em 10 estados até o fim do ano. O objetivo é alcançar todas as 27 unidades federativas até 2023. Já o teste rápido vai ser ofertado nas unidades básicas de saúde. De 2016 a 2020, foram diagnosticados mais de 155 mil novos casos de ranceníase no Brasil. Desses, cerca de 19 mil foram grau 2 de incapacidade física, o mais grave da doença. Os principais sintomas são dormência, formigamento e perda de força nas mãos, pés ou pálpebras e manchas brancas ou avermelhadas. A pessoa também perde a sensação de calor, de dor ou do tato. Quem estiver com algum desses sintomas deve buscar atendimento na unidade de saúde mais próxima. Muitas vezes um adulto não tratado, um adulto não diagnosticado e consequentemente tratado, ele acaba contaminando com a convivência os seus filhos, a convivência menor. Por isso que para nós, o Ministério da Saúde, é extremamente importante esta avaliação de adolescentes e crianças menores de 15 anos para a ranceníase. Essa semana, nós estamos exibindo reportagens especiais sobre o novo ensino médio. Hoje, o repórter Glauco de Queiroz mostra como algumas escolas já experimentam o formato desde 2020. Oficialmente, as mudanças passam a valer a partir deste ano. Algumas escolas públicas do país foram escolhidas para implantar o novo ensino médio de forma experimental a partir de 2020. No Distrito Federal, por exemplo, 12 unidades já funcionavam com as mudanças desde o ano passado. Cinco na segunda série e sete na primeira. Em 2022, todas as 93 escolas estarão com o novo ensino médio implantado. Nós fizemos uma implantação e uma avaliação em loco a partir de setembro de 2021. Então, ainda temos dados frágeis da implantação, mas vemos um despertar no nosso aluno de buscar o seu projeto de vida. As escolas particulares também são obrigadas a implantar o novo ensino médio a partir deste ano. Para isso, devem ter a proposta pedagógica aprovada junto ao Conselho de Educação do Estado. Algumas se adiantaram. É o caso da escola em que a Alessandra trabalha. O grupo de trabalho sobre o novo ensino médio existe desde 2017, quando já se pensava no novo ensino médio muito antes da legislação. A maior dificuldade que enfrentaremos nessa implementação é realmente a conscientização dos nossos estudantes e a confiança de suas famílias nas escolhas que eles farão. No novo ensino médio, o aluno aprende o básico das disciplinas e escolhe uma área de conhecimento em que deseja se aprofundar. Por exemplo, se pretende ser engenheiro, pode cursar cálculo, se jornalista, matérias específicas de linguagens. Para educadores e estudantes que participaram do experimento, essa escolha será um dos maiores desafios daqui para frente, mesmo sabendo que é possível mudar o itinerário no meio do caminho. À medida que a gente também está avançando, eles estão acostumando, estão entendendo essa ideia do processo da semestralidade, estão entendendo esse sistema de créditos, estão entendendo a vantagem que é você poder escolher parte do que você quer trilhar. Então, isso é uma coisa muito interessante. No novo ensino médio, ele coloca o estudante como esse protagonista, como essa figura principal, tornando a pessoa muito mais crítica e proativa, ativa dentro do seu próprio processo educativo. A figura dos professores ainda se faz presente e fundamental nesse contexto. O governo editou novas regras para aperfeiçoar a política nacional de resíduos sólidos. Entre as medidas estão a criação do Programa Nacional de Logística Reversa e a simplificação nas ações de gerenciamento para municípios com até 20 mil habitantes. Antônia trabalha nessa cooperativa no Distrito Federal há 15 anos reciclando lixo. A cooperativa em que Antônia trabalha foi fundada por Maria Ney há 16 anos e tem ajudado muitas famílias. Para facilitar o gerenciamento de resíduos sólidos no país, o governo federal baixou o decreto com a criação de um modelo eletrônico de gestão, mais ágil e com menos custos. Os municípios com até 20 mil habitantes vão poder apresentar um plano simplificado. Traz mais segurança jurídica, previsibilidade e agilidade, essenciais para a tração de novos investimentos para impulsionar a reciclagem e a gestão adequada dos resíduos sólidos no Brasil. O setor também vai contar com o Programa Nacional de Logística Reversa, contendo ações mais específicas para as micro e pequenas empresas darem a destinação correta dos resíduos, que ainda são descartados de forma inadequada no meio ambiente. O lixo nada mais é do que matéria-prima ou energia fora do lugar. Essa nova regulamentação vem impulsionar, melhorar os índices do país e ao mesmo tempo gerar empregos verdes nessa nova economia verde que o país lidera mundialmente. E no programa de rádio A Voz do Brasil, o ministro do Meio Ambiente destacou a importância da Política Nacional de Resíduos Sólidos que foi regulamentada. A iniciativa se enquadra nos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas. Essa nova regulamentação traz segurança, clareza, segurança jurídica para entender como eu faço um investimento nesse setor. E nós entendemos que a gente, de uma forma clara, simplificando acordos setoriais e planos de redução de lixo, a gente consegue fazer com que o investidor veja oportunidades, tenha mais segurança para investir e dessa forma a gente consiga gerar projetos rápidos, projetos que vão destinar corretamente esse lixo. No turismo, o ministro Gilson Machado esteve em Maceió falando do projeto Nordeste Arretado. Os estados de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e Rio Grande do Norte se uniram para promover o potencial das regiões e ainda capacitar profissionais do setor. Se esses quatro estados fossem um país, seria um país com a maior viabilidade turística da América Latina. Por que eu digo isso? São quatro aeroportos internacionais. Você tem uma distância entre um e outro de no máximo 200 quilômetros entre um estado e outro, entre as capitais de Natal para João Pessoa, João Pessoa, Recife e Recife, Maceió. Você tem uma quantidade de quartos de hotel superlativos, você tem uma estrutura superlativa, você tem cultura, você tem gastronomia, você tem sol e praia, como nenhum outro lugar da América Latina tem. E eu digo, eu vou mais além, com perenidade. E o turismo de sol e praia nessa região pode ser explorado de inverno a verão. Brasil em Dia fica por aqui, nos acompanhe pelas redes sociais. Ótima quarta. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti